Um turista italiano errou o caminho, lá na região de Santa Tereza, né? Dois italianos, né, Batista? Dois italianos. Caíram numa favela dominada por essa facção. Ali é Comando Vermelho ou ADA ali? Ali é Comando Vermelho. Você vê. E os turistas foram assassinados. Um turista italiano assassinado, covardia. É, entrou errado. Entrou errado. Aquela história que você conhece bem. Não piscou o farol? Assassinado. Batista, que ano é isso, cara? 2019. 2019. 2019. 2019. E isso já acontecia no Rio de Janeiro. Nós estamos falando quatro anos pra trás. Sim. Já acontecia bem antes disso. Trinta, quarenta anos atrás. Essa guerra não é de agora, né? Não, eu digo do cara entrar errado e ser morto. Sempre foi, esporadicamente, sempre tem um turista que acaba perdendo a vida. Aconteceu, Glauber, com o pessoal da Força Nacional, recentemente? Dois agentes da Força Nacional. Sim. Um de Sergipe, né, e outro do outro estado. Você fala na época da Olimpíadas. Não, agora, Glauber. Não, agora. Sim, mas na época da Olimpíadas também. Também, Glauber. Na época da Eco 92, também, Glauber, um agente federal estava alojado no quartel da Roquete Pinto. Era o 24 Bibi ali, Ramos. 24 Bibi. E o agente federal, Glauber, foi tomar uma Coca-Cola à noite num barzinho em frente ao quartel, foi identificado, foi espancado e torturado e assassinado. E nós estamos falando de 92. 92. Então, isso sempre aconteceu no Rio de Janeiro, isso não é novidade e eu lamento que as pessoas, elas acham isso. Ah, isso aconteceu, não. O Comando Vermelho sempre fez isso, sempre executou policiais, sempre matou policiais com extrema covardia, sabe? E sem necessidade nenhuma desse tipo de ação. Então, o policial é quase sempre vítima também dessa violência e dessas facções. E tu falava que um turista entrou errado e foi morto. Sim. Aí, essa imprensa faz pressão para que a polícia dê uma resposta. Sim. Aí, a polícia vai lá e dá a resposta. Aí, eles oferecem resistência. Sim. Vão reagir, vão confrontar com a polícia. Aí, tem um resultado de 13 mortos e 11 presos. Aí, essa mesma imprensa critica, chamando de chacina, né? Sim. Acho que esse raciocínio que você estava construindo, né? Exatamente isso. Exatamente isso. E a prova aqui da chacina é sempre os 11 presos, né? Olha, como aí? Eu tive 11 presos aqui também. Como aí? Não teve chacina. Essa é a questão nossa da comunicação. A gente tem que comunicar, comunicar, comunicar. E a gente não é a tal de guerra de narrativa, não. É insistência em falar isso para todo mundo. O que eu mais opero hoje, viu, Glauber? Eu saio daqui e o cara vai mandar um... Um hater vai mandar para mim uma... Ah, polícia, banda de assassinos. Eu vou lá. Eu pego o dado, converso. Eu explico gentilmente. Eu tenho hoje, talvez graças a você, tá? Quando eu sentei aqui a primeira vez, eu tinha 60 mil seguidores. Hoje, eu tenho 314 mil, tá? É isso, cara. Futuro? Você é... Já te falei isso, né? Você vai ter, no mínimo, um milhão. Não, mas eu tenho muito... Você é muito conhecido, né? Você mandou muito seguidor ruim para mim, viu, cara? Tu mandou muito cara de esquerda para mim, porra, e tal. Esses caras ficam de noite mandando zap para mim, sacaneado. E eu, com a paciência, eu converso com todos eles. Eu converso, cara, você... Eu vou te falar, não foi chacina. Olha como não foi chacina. Esse, esse, esse aqui ficavam presos. E olha só, Glauber, um papo que eu tenho com o Batista sempre. Pense nas grandes prisões que o BOP realizou ao longo da vida do BOP. A prisão do Escadinha. O Escadinha foi preso pelo BOP. Foi baleado pelo Soares. Foi? Foi. O Soares efetuou dois disparos dele de HK MP5. Juramento, não foi isso, não? E foi preso, pô. O Escadinha, que era o bandido famosão que fugiu do complexo penitenciário Cândido Mendes de helicóptero, né? Na Ilha Grande, né? Não é da tua época não que eu tô novinho, viu? É, conhecimento histórico. Esse bandido, depois pesquisa no Google aí, foi preso pelo BOP. Aí depois tem Marcinho VP, foi preso pelo BOP. Barbosinha, preso pelo BOP, pelo Batista, com quatro fuzis. Porrada de bandido famosão, líder de facção. Aquela equipe do BOP que... Ah, o Cadar prendeu quem lá na Rocinha? O Nen. O Cadar prendeu o Nen. Então que porra é essa que o BOP é assassino? O BOP prende muito mais, muito mais do que mata. Tem uma outra equipe do BOP que prendeu sete lideranças, uma vez numa casa lá na Pavuna, Batista. Foi um outro tenente do BOP também. Acho que foi o Cadar de novo, ou foi o Procop, talvez, eu não sei. Foi mais um colega do BOP aí que torce a prisão. Então, assim, o BOP tem uma história de prisões, pô. Aí vem um seguidor, né? Ah, assassinos, assassinos. Cara, na boa. Eu não conheço casos do bandido ter colocado o fuzil no chão e o policial falar, vamos matar. Até porque isso é o... Eu não vi isso. Isso chega na cadeia, né? Essa informação chega na cadeia. A gente já sabia que isso acontecia. Então é muito comum, quando você prende alguém, o camarada levar essa informação. Prendi, foi preso, sem esculacho. Isso reverberava na cadeia de uma forma positiva pra polícia. Pro BOP e pra polícia, em geral. Mas também deixava claro que era um segmento, né? É um segmento de bandidos que, se fosse se entregar, seria poupado. Então, esse era o recado que a gente queria mandar. Se você evitar o confronto, você será poupado. Se você não evitar o confronto, você será neutralizado. E assim, eu acho que até hoje, isso tá muito claro no dia a dia das operações especiais. E eu sempre procurei transmitir isso pras tropas. Que eles querem tudo, menos a prisão. A prisão é o inferno. E quando a gente comunica isso aqui, nós estamos trazendo a reflexão e a compreensão de quem tá em casa. O cara vai conseguir entender que, pra você prender um traficante desse, um mediante desse, inevitavelmente tem um confronto antecedente. Sim, sem dúvida. E nesse confronto antecedente. Ele valoriza. Ele não quer ser preso. Exato. Assim, você vai prender a liderança. Aí ele tem um soldado dele. Tem o cara que tá na boca ali, o que vai dar o primeiro combate. Esse cara, naturalmente, ele tá combatendo com a polícia. Vai ser resultado morte. Pra tu chegar no objetivo, você não tem um acesso fácil na comunidade. Chega lá na ponta pra prender o cara. Pra chegar lá e efetuar uma prisão, antes vem o combate, né? Sim, sim, sim. E o líder vai tá num ponto central muito bem protegido, né, cara? Isso é fato. Na periferia não vai tá o líder. Vou preferir efetar um segurança ali. Tu não chega lá no pote de mel antes de enfrentar toda a proteção. A gente tá falando de uma questão que custa muito caro pra gente hoje em dia. Então, eu acho que a gente tá falando aqui da quantidade de benefícios que o bandido tem depois que é preso. Então, eu acho que entra aí aquela questão que é um mito, né? Que o Brasil prende muito. O mito do encarceramento. Eu acho que tinha que prender mais. Eu tenho certeza que tem que ter mais prisão. E essa prisão tem que redundar em menos benefícios. A sociedade tem que, enfim, se decidir se ela quer o elemento preso ou quer o elemento solto. E aí vem os problemas com a audiência de custódia, que a gente começou a pegar logo no começo da carreira. Que você, né? Infelizmente, você tem uma série de benefícios aí que podem mudar o sistema como tá aí hoje. O Glauber, eu não tenho capacidade... Hoje eu até conversei com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, recém-nomeado, o Vitor, que é um cara muito foda, um cara muito competente e já responsável pela prisão do Zinho. Pode ter certeza disso, viu? Apesar da Polícia Federal participar também, foi uma ação realmente conjunta. E eu não tinha esse dado do Vitor, até porque ele acabou de sentar na cadeira. Mas eu peguei o dado de São Paulo hoje. São Paulo, da saidinha até o dia de hoje, 240 presos. Ou seja, resultado da saidinha de São Paulo, a Polícia Militar já teve que prender 240 pessoas. Bandidos, né? E esse é o tal... é o argumento que eu apresento pra aquele camarada que ainda é favorável, a saidinha. Olha, tá vendo? E eu conversei com o Derriti há alguns meses... E o que representa isso em números de crime pra sociedade, né? Eu conversei com o Derriti sobre uma coisa bem interessante. A gente sabe que muitos bandidos do PCC, do Comando Vermelho, são presos. E as suas esposas, namoradas e noivas, ficam nas ruas e se apaixonam por outros homens. É normal, né? E eu tinha um dado que eu pesquisava há alguns anos de mulheres assassinadas na saidinha. E hoje eu abro minha rede social e me deparo com uma mulher em São Paulo. Isso. Assassinada. Uma senhora que está chamada Jéssica, inclusive, eu acho o nome dela. Assassinada pelo marido que estava preso. Saiu de... Primeira providência dele, na saidinha, foi matar a ex-companheira. E já tinha... ele já tinha ameaçado ela, já tinha julgado ela de morte. Então, na minha opinião... Aí o Estado dá essa oportunidade. O Estado, na minha opinião... A justiça. Na minha opinião, sempre isso. A justiça. Então, por que não conversar com esse juiz? Pelo amor de Deus, por que você fez isso? Era evidente que ele ia matar essa mulher. É prevenção, é gerenciamento de risco. Pelo amor de Deus. É a gestão do risco. É a gestão do risco. É essa a gestão do risco. É só isso. E eu acho que essa é a comunicação, viu? E, Glauber, se o UOL não fala isso, se a Rede Globo não fala isso, Quem vai falar isso é o Glauber. Quem vai falar isso são os podcasts policiais ou não policiais. A gente vai conversar com essa turma toda. A gente vai contar, vai explicar o que está acontecendo no Brasil de fato. O UERES estão morrendo vítimas dos maridos que saem na saídinha de Natal.